Olá turma, como vai? Tudo bem? Eu sou o Mané Paraúdio, artista plástico de Belo Horizonte e professor de pintura. Eu estou há muitos anos aí no ramo, né? E nós resolvemos aqui gravar o Mané Corresponde, né? Para que eu possa responder várias perguntas, serão 10 perguntas que serão respondidas, né? Das perguntas que sempre eu estou sendo perguntado, várias pessoas, em vários ambientes, em várias épocas. Então nós resolvemos reunir essas perguntas e agora com essa gravação, com esse vídeo, eu vou responder 10 perguntas, tá? Mas eu falo uma coisa, não serão só essas 10 perguntas, terão outras. Lembrando, vamos recolher algumas perguntas próximas e vamos fazer mais um Mané Corresponde. Vamos responder aí a primeira pergunta. É da Joana Nabel Ferreira e essa pergunta é do Facebook. A Joana, ela pergunta, Mané Corresponde, por que tem que preparar a tela antes de começar a pintura? Então, gente, com o tempo, eu fui descobrindo que a pintura se torna mais fácil, o resultado final fica melhor quando você tem uma tela preparada, né? Antigamente, eu preparava, né? E os artistas aqui de Belo Horizonte, os grandes pintores de paisagem, Edgar Walter, Rubens Vargas, né? O Túlio Dias e outros grandes mestres preparavam a tela com tinta latex, né? Um terço de cola branca, lixavam a tela e assim a tela, né? Ficava ótima para ser pintada. Porque quando se pinta numa tela sem preparação, ela é muito áspera. E muitas vezes você perde o seu pincel, desgasta o pincel, suga a tinta. Então, vocês podem perceber aí, tem pessoas que param de pintar porque acham essa dificuldade, mas não tem nem noção como é pintar uma tela preparada. Então, eu sempre falo também o seguinte, que dependendo do seu estilo, da sua técnica, você prepara a tela de tal forma para isso, né? Então, para que eu consiga uma pintura mais realista no sentido de pintura de paisagem, eu preciso que a tela esteja bem lisa para me criar umas fusões, umas microfusões. Então, é isso. Toda a tela tem que ser preparada, tá? Você pode prepará-la também e não precisa lixar. Pode deixar mais áspera para determinados efeitos. De repente, você é uma pessoa que trabalha com pincel mais seco na tela e com a tela mais áspera você consegue um efeito legal. Então, é isso. Eu acho obrigado, sim, preparar a tela para esses fins. Depende muito do seu estilo e também ajuda a economizar material. Vamos aqui responder o Cleiton. É a segunda pergunta, que é do Facebook também. Maneco, explica também sobre a veladura. E ele fala aqui, ó. É sempre bom saber mais sobre esse assunto. Claro, a veladura é a finalização de toda a obra. Hoje, nenhum quadro meu sai do meu ateliê sem a veladura. Veladura é uma camada fina de tinta por cima da outra, seca, para a gente criar tons, homogenizar os tons, criar mais sombra e luz, contraste, criar um ambiente iluminado, dependendo da cor que você vai fazer. A veladura é um pouco complexa. Ela não serve só para uma coisa, não. Ela serve para diversos efeitos. Se eu quero, se eu tenho uma obra, no próprio Facebook, tem um trabalho que eu fiz em preto e branco e depois eu apliquei a veladura a óleo. A veladura colorida. Eu posso fazer a veladura só com uma cor. Então, faça uma pesquisa sobre veladuras, é interessante. No YouTube tem uma aula gratuitamente. E até no meu WhatsApp, no meu grupo, eu reuni um grupo, se você quiser fazer parte desse grupo, e nesse grupo eu apliquei, nós criamos um desafio. Pinto quadro preto e branco e faço a veladura. Então, a veladura é isso. é uma camada fina de tinta por cima de outra para colocar com vários objetivos. Mas um desses objetivos é aplicar o objeto no ambiente. exemplo, se eu tenho uma sala, tenho um vaso, tenho uma sala, e essa sala tem uma cortina azulada. O sol passa por ela e afeta todo o ambiente. O ambiente ficará azulado. Então, o macete para a gente fazer isso na pintura seria velar de azul todos os objetos. tá? Isso é um dos detalhes. Vai ter muita coisa aí na veladura. Terceira pergunta, do Facebook também, é do José Benedito do Amaral. na sua opinião, mestre, para o esboço na tela, qual o melhor método e material mais adequado para arriscar? José Benedito e toda a turma. É relativo demais essa pergunta, porque podemos fazer o esboço em qualquer material, sendo que esse material, ele não pode ficar tão fixado na tela e prejudicar a pintura em cima. Tá? Uma das coisas que acontece muito é pessoas que pintam, né? Que não tratam a tela, deixam a tela branca, risca com carvão e faz vários gistos e depois é quem está em cima. Mancha. Fica difícil tampar. Depois a pessoa tem que voltar, né? Dar mais uma, duas, três, quatro camadas até tirar aquele borrão preto. Então, eu consegui desenvolver, desenvolver essa outra técnica com giz, né? Aquele giz de quadro. É o melhor, para mim, hoje foi o melhor método que tem, eu trato a tela quando estou mais escuro e posso usar o giz branco. Fica a melhor coisa. E outra coisa, riscar a tela ou o esboço da tela, muitas pessoas falam riscar e outros esboços. não é um desenho perfeito, tá? O riscar, eu já não sei como que as pessoas pensam, o que é o riscar. Existe o esforço e existe o desenho. O desenho é mais perfeito, o esboço não. Ok? Nós temos aqui a quarta pergunta do Facebook. O Facebook está bombando, gente. É... É da Valdete Sena. É... Mané, você pensa em dar aulas para uma turma só de iniciantes? Valdete, é... Eu sempre dei aulas para iniciantes. É muito relativo também essa pergunta porque a técnica que eu ensino é de quem não sabe nada para quem sabe alguma coisa. Porque é uma técnica totalmente diferente. E às vezes as pessoas que já pintam há muitos anos têm mais dificuldade de fazer essa técnica do que ter pessoas que começaram do zero. Já que é a velha história, né? Do dirigir. Quem dirige há muito tempo e vai fazer um exame na autoescola toma bomba. Né? Então é mais ou menos isso. A minha técnica ela é para iniciante, é para quem já pinta muitos anos, né? São vários... Vários macetes, né? E tem muita coisa que eu desenvolvi com esse tempo. Então... hoje eu estou dando, hoje eu dou aula aqui, né? Na floresta, né? No meu ateliê, né? Dou aula também na Savassi para iniciantes, para pessoas que já pintam, pessoas que já estão com nome até no mercado, que vêm descobrir ou querem descobrir alguma técnica diferente. Porque esses anos todos de pintura a coisa que eu mais fiz foi experimentações, foi estudo, para poder ser diferente, fazer o diferente. Eu sempre falo, vamos fazer diferente, crie, faça o diferente. Então, para quem conhece os meus trabalhos, pode observar aí que eu tenho muitos estilos e técnicas diferenciadas. quinta pergunta agora, é do grupo do WhatsApp, é o grupo Família Mané Paraújo, é um grupo que nós temos aí para tirar dúvidas e trocar ideias. É do Fernando César, ele pergunta, Mané, uma tela a óleo deve receber spray verniz para melhor conservação e durabilidade? o spray verniz, o spray fixador, ele serve para isso, para dar durabilidade à cultura, ele revitaliza também as cores e é muito interessante. E às vezes eu uso até esse spray atrás da tela para dar uma impermeabilizada. É muito importante a gente usar vernizes assim que você acaba de pintar uma tela, você espera aí algum tempo, algumas pessoas, alguns especialistas falam que um ano, mas isso é relativo, depende do tanto de tinta que você jogou nessa tela, depende se você usou secante de cobalto ou não, depende se você pinta em camadas finas, então, essas questões é muito relativo também, depende de como você joga a tinta da tela, como você aplica na superfície e também depende da sua superfície, como ela foi tratada, né, então, o verniz é sempre um acabamento muito importante, nós temos vernizes brilhantes, né, verniz que você pode passar com o pincel, aí tem que fazer pesquisa no Facebook, tem várias formas de aplicar os vernizes nas telas, mas geralmente hoje eu, particularmente, aplico só o verniz spray, porque para mim já é o suficiente, eu dou umas duas a três camadas, tá, mas depois que seca totalmente, ou melhor, oxida totalmente, a tinta óleo oxida, pode passar tanto para tinta óleo como para tinta acrílica, ok, vamos agora para a sexta pergunta, é da Fabiana, Fabiana Bibi, e essa pergunta aqui, ela vem do nosso grupo Família Mané Paraújo, né, como eu falei, é um grupo que, do WhatsApp, né, onde nós tiramos dúvidas, e podemos trocar ideias aí sobre pintura, então vamos lá, Fabiana pergunta, existe um kit de pincéis básicos que não podem faltar para o iniciante, e se quais seriam? Ó, Fabiana, o negócio é o seguinte, é, existe um kit, né, que eu hoje comercializo, né, que é o kit Mané Paraújo, são os pincéis que não podem faltar, mas, eles não podem faltar, não é para qualquer artista, qualquer pintor, não, tá, geralmente, quem gosta do meu estilo, e segue os meus trabalhos, e conhece mais profundamente as minhas pinceladas, vão saber que esses pincéis que hoje eu comercializo, né, são eles que ajudam nas pinceladas, porque não adianta eu ensinar no tipo de pincelada, né, e você está usando um outro material, porque não vai se criar o mesmo efeito, trabalhamos, né, rosas ou vegetações com esse pincel, falam que é língua de gato, né, que é um pincel apropriado para muitos efeitos, então, a forma que eu aperto o pincel, a forma que eu movimento, às vezes, só esse pincel, nós conseguimos esse efeito, então, voltando aí, o kit que eu hoje, né, estou comercializando aí no meu site, são os que eu uso para fazer as minhas pinturas, não precisa mais do que esses pincéis, nós temos esse aqui, filamento longo, né, que é o 440, ótimo, entendeu, para linhas finas, para galhos e etc. E assim, nos meus DVDs, eu estou explicando também, ensinando, né, no YouTube, tem muito, é, a forma que eu uso esses pincéis, tá, algumas cores mudaram, mas os pincéis são os mesmos, tá, a Tigre mudou algumas cores, mas os pincéis são sempre os mesmos, tá, então, eu vou estar passando aí para vocês, então, não existe um kit exatamente para o pintor, depende do estilo, depende da técnica, mas as pessoas que gostam do meu trabalho e seguem o meu estilo, então, eu indico o kit Mané Caraujo. Sétima pergunta, e essa pergunta veio também do grupo Família Mané Caraujo, do WhatsApp, e essa pergunta é da Roselene, Mané Caraujo, podemos pintar com tinta a óleo em cima de tinta acrílica? Sim, podemos, e ao contrário, também podemos, tá, mas, tudo depende do efeito que você quer, simplesmente isso, eu uso muito acrílica embaixo para fazer os fundos e a óleo para acabamento, nós temos aqui um quadro aqui atrás que é um quadro preto e branco e este trabalho eu fiz todo em acrílica com a tinta preta e com a tinta branca e aí eu fiz a veladura deste quadro com as tintas fluorescentes, tá, coloridas. Vocês estão vendo preto e branco porque eu limpei o quadro depois. Uma das vantagens de você pintar em acrílica primeiro esperar secar depois você vim com óleo você pode reverter o processo né, e depois eu limpei novamente e deixei o quadro preto e branco para fazer novas veladuras, tá, então você pode usar tinta acrílica a óleo em cima de acrílica mas depois de secar, tá, se você jogar as duas junto não vai dar muito certo porque vai criar uns efeitos que de repente não é o efeito que você quer na tela tá, mas grandes pintores faziam isso ou fazem né, porque eu conheci um mestre que infelizmente faleceu que é João Bosco Campos vocês podem fazer a pesquisa aí na internet foi um mestre e na época ele me falou na época eu uso acrílica no fundo e depois eu faço os acabamentos a óleo e aí eu aprendi que pode fazer isso tá vamos lá para a oitava pergunta tá acabando hein gente é dez perguntas são dez perguntas é da Elisete Maneco você disse que para preparar a tela tem que ser com gesso acrílico mas eu não tinha gesso acrílico e preparei a minha tela com massa corrida com cola pode fazer isso? pode você pode tudo mas só que o seguinte se nós temos hoje o gesso acrílico quimicamente falando ele é apropriado para tratar uma tela para fazer base em objetos etc a massa acrílica muita gente usou massa acrílica ou usa até hoje só que tem um grande risco de rachar com o tempo e também a massa acrílica ela suga muito óleo e fica um pouco difícil de trabalhar mas pode você pode pegar a massa acrílica aplicar lá um pouco de cola para impermeabilizar o corpo mas eu não aconselho se puder comprar o gesso acrílico da Corfix eu vou enfatizar Corfix porque para mim foi o melhor gesso até hoje tá o gesso acrílico tá lá no youtube no meu canal eu ensinando a preparar uma tela então vamos lá vamos trabalhar com gesso acrílico que é melhor tá vamos lá para a nona pergunta é é do grupo família Mané Paraújo é o grupo do whatsapp é do Vânio grande Vânio é admiro muitos pintores e tenho sempre tento sempre pegar algo de suas obras e ele tá perguntando aqui gente é vantajoso unir vários estilos e técnicas diferentes sim sempre agregar técnicas e estilos diferentes entendeu é super super válido mas temos que tomar cuidado né porque temos que muitas vezes você praticar uma técnica entendeu amadurecer naquela técnica depois pegar uma outra amadurecer na outra com técnica ou estilo também né amadurecendo em cada técnica e estilo e depois você vai mesclando automaticamente aquilo tudo né porque muitas pessoas ouve um professor falar uma coisa depois ouve o outro professor falar ouve outro e fica com muitas informações né atravessadas e não consegue desenvolver algo por ficar perdido com tanta informação né é o que está acontecendo hoje nos nossos tempos estamos com muita informação pouca prática e aí você não consegue desenvolver algo legal então tenta captar alguma coisa e desenvolver aquilo porque o que tem de gente ensinando e o que tem de gente que acha que sabe e tenta passar algo que nem ele mesmo tentou então fica aí a dica é a madureza cada estilo ou técnica e depois vai desenvolvendo a sua tem que tomar muito cuidado chegamos aí a última pergunta do Mané corresponde e essa pergunta aí vem do grupo da família Mané paraújo é um grupo do azar e a pergunta é da Marileia Rosa Marileia pergunta Mané gostaria de saber porque que uma tela mofa e a outra não sendo que as estão no mesmo ambiente né mesmo estão no mesmo ambiente e tem como tirar mofo olha só é mofo em tela depende depende também de como essa tela foi tratada porque tem muitas tem muitas formas de tratamento de uma tela né o fornecedor geralmente os fornecedores eles já tratam a tela com um anti-mofo né mas não adianta se a tela estiver em um ambiente muito úmido ela vai possivelmente criar mofos né e a questão você falou que tem duas telas no mesmo ambiente e uma mofo e a outra não isso é muito estranho porque pode ser que uma tela não foi bem tratada com anti-mofo e a outra tela tem um anti-mofo ou pode ser também que uma tela já esteja há muito tempo em um local mais úmido às vezes na própria parede tem uma parte que é mais úmida do que a outra então tem que verificar isso né geralmente para tirar mofo nós temos aí eu uso água sanitária mas eu passo um pouco só atrás né porque ela marca o mofo só que depende do grau que esse mofo tem mofo que já está há muito tempo e às vezes nem se pintando por cima ele vai sair então tem que ver qual seria o grau entendeu do mofo o estágio dele tá então essa questão aí pode passar também um pano úmido com com detergente leve para tirar então isso é muito difícil de responder porque cada tela ela está num período né de mofo o mofo pode estar bem mais longo como iniciando se bem iniciando é só passar um pano um pouco do meio um pouquinho de até álcool mas é pouca coisa né e outra coisa se a tela estragar você repinta né aprende a restaurar tá então é isso mesmo gente obrigado é agradeço aí mais essa aí né essas dez perguntas e vamos aí para o próximo Maneco Responde o final aí do Maneco Responde é o primeiro vídeo do Maneco Responde respondi dez perguntas para vocês aí tirar as dúvidas né e muito obrigado a todos vocês eu gostaria também se você não está no meu canal do YouTube aqui ó aqui embaixo ó adicione comente é faça perguntas também nós vamos te responder vamos colocar no Maneco Responde você também pode é entrar no meu WhatsApp porque lá nós temos um grupo temos desconto temos é algumas perguntas respondidas por lá temos é trocamos ideias muito interessante vale a pena né nós temos no YouTube o canal que eu gostaria que vocês se inscrevessem lá né estão sempre aí vocês podem observar aí ó né o canal do YouTube anote aí o endereço do WhatsApp anotou? ok então obrigado a todos vocês aí né por mais uma mais um vídeo né é Maneco Araújo responde e até a próxima ó gente eu esqueci uma coisa visite minha página www.manecuaraújo.com.br ok lá eu tenho DVDs aula aula via Vimeo e muito mais e agora os kits tá pincéis Maneco Araújo vai estar à venda agora obrigado primeira pergunta é da Joana Mabel Ferreira é a pergunta de veladura eu não sei por que que as pessoas ainda não conhecem muita gente que me pergunta sobre veladura nunca ouviu nem falar sobre a veladura esse encabou Eu acho que eu tinha meleca ou não? Não? Você sabe que ele é meleca? Não, é... Alergia Alergia que eu tinha? Não sei nada, porque eu estou no papo Lá lá Pelo Pelo Uma pedra Como é que você tem gato? Cacou? Essa luz acaba no meu olho assim, né? Vai? Não, tudo bem É só você... Até pode ficar bem iluminado É Não, não É só ligar se fica a noite É pior, né? Beleza, olha Tchau 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 Tchau